O aeroporto de Salvador, na Bahia, foi eleito o melhor da Copa das Confederações. Ele foi o mais bem avaliado no quesito satisfação geral em uma pesquisa com passageiros sobre a qualidade da infraestrutura e os serviços dos aeroportos da cidade-sede dos Jogos. Os aeroportos de Confisa, em Minas Gerais, e Tom Jobim, no Rio de Janeiro, também foram premiados.